Feliz ano novo para todos vocês, feliz ano novo para você que me escuta, para você que nos acompanha, muito obrigado. E eu quero desejar para você verdadeiramente um ano santo, feliz, um ano novo, que realmente traga para você a esperança, a alegria, a paz. Você que reza comigo todos os dias, eu quero agradecer. Obrigado, viu? Obrigado porque você reza comigo. E eu fico muito feliz porque a gente pode se unir em oração. E eu quero que você, você tenha um ano de bênção, de graça e de paz. Enche o seu coração de esperança, mas de muita esperança mesmo, de muita esperança. E esperança, eu já falei aqui, esperança não é esperar as coisas, esperança não é ter expectativa, esperança é ter certeza que Deus me abençoa, que Deus me ama, que Deus me acolhe. Esperança é ter certeza de que eu vou vencer, mesmo que eu tenha que passar pelos momentos difíceis, mesmo que eu tenha que passar pelos momentos de dor, mesmo que eu tenha que passar pelos montes, eu vou vencer, eu vou vencer. Isso é esperança por quê? Porque atrás do monte, atrás do problema, atrás da dificuldade, tem meu Deus me esperando, tem meu Deus vencedor, tem meu Deus que me ajuda a caminhar. Então, eu quero que você, que você, você mesmo, possa começar este ano, nesse primeiro dia do ano, esse primeiro dia do ano, não dá com o pé direito. O que é isso? O que é pé direito aqui? Eu quero que você comece, é com o coração inteiro em Deus. Não adianta você começar o ano com o pé direito. A gente começa o ano com o coração em Deus. É, isso mesmo, com o coração em Deus. Porque aí, eu posso ter certeza que eu vou enfrentar as tempestades, que eu vou enfrentar os momentos difíceis, que eu vou enfrentar as correntezas da vida. E eu vou superar, superar. Por quê? Porque eu tenho um Deus que caminha comigo, um Deus que batalha por mim, um Deus que me leva adiante. Então, eu quero que você não, não se entristeça hoje. Por quê? Porque hoje é o começo do ano mais feliz da sua vida. É, é. Você deve estar falando, o que é isso, Pato? Você não sabe o que eu estou passando. Sei. Oh, como eu conheço, quanta coisa. Vai ser o ano mais feliz. Porque a gente ter alegria e felicidade não tem nada a ver com problema, com dificuldade. Ter alegria e felicidade, eu posso ter mesmo ao lado de um problema que eu tenho. Ter alegria e ter felicidade é ter certeza de que Deus está comigo. Eu vou vencer e eu vou superar. Vamos lá, gente. Vamos ter muita certeza disso. Isso é a esperança que eu quero que você viva. Tá bom? Prepara o seu coração agora para a primeira bênção do ano que eu lhe darei. Ó Senhor do tempo, da história, Senhor, vós sois tudo em minha vida. Por isso é que eu vos peço agora. Abençoai cada um destes vossos filhos que neste momento, junto conosco, reza, suplica por este ano que começa. Não permitai, Senhor, que sejamos tocados pelo maligno, mas sejamos completamente acolhidos ao vosso amor. Expulsai para longe de nós, Senhor, todo o mal, toda a inveja, todo o sofrimento. E dai-nos neste ano que começa, Senhor, toda a paz, toda a esperança, toda a força e toda a luz que vem de vós. Abençoai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer.